Bom dia, Majestade! Bom dia, Zazão! Eu lhe trago as notícias matinais! Tá falando? A qualquer momento, quando você quiser. Eu não quero. Eu não quero gravar mais. Ora, ora! Tavam com saudades? Eu não sei. Tá começando o segundo relatório matinal. Agora temos o nome fixo, né? Porque da outra vez a gente falou que ia ser Papo Animado News. Ou Papo Animado Rapidinhas. E aí, na hora de fazer a capa, eu mudei. Porque eu sou louca. Eu sou desses, entendeu? Na hora de fazer a capa do episódio, eu falei. Por que não chamar de relatório matinal em homenagem ao Rei Leão? Não é mesmo? E ter uma referência de Desanimado. Eu gostei. Espero que vocês tenham gostado. Quem tá falando igual uma traca aqui, sou eu, Alan Wood. E tô aqui com o meu amigo, Léo Francisco. Tudo bem, Igor? Tudo bem, gente. Tudo bem, Alan. Depois de umas mini-feriazinhas que nós tiramos, né? Quer dizer, a gente tirou férias, mas a gente não descansou porque a gente trabalhou normal, né? Mas a gente deu uma paradinha aqui. Mas a gente tá voltando agora. Já temos vários programas já elaborados. A gente, infelizmente, não colocou no ar o episódio do Oscar, né, Alan? A gente chegou a gravar, mas não conseguimos. A gente achou que não ficou legal o suficiente. E não colocamos no ar. Então a gente vai trazer outros especiais legais pra vocês nos próximos dias. Então vocês que falaram, foram poucas pessoas que comentaram no nosso Instagram que estavam com saudades. Mas eu espero que mais gente que escuta a gente aqui tenha sentido saudade nossa aqui nessas sextas-feiras da vida. Tiramos férias e não avisamos, desculpa. Mas é porque a gente também não planejou essas férias, né? O Léo tinha as coisas dele pra fazer, mas eu também peguei job, peguei outros filas. Aí realmente não deu pra gente editar o programa do Oscar, pra colocar no ar. E a gente viu que tinha perdido o timing também. Tinha ficado muito longo. Então, assim, a gente vai fazer mais pra frente algum especial pro Oscar. Que a gente promete antes do Oscar 2021, tá bom? A gente promete. Mas agora... Quer dizer, não sei, né? Porque esse programa acaba em maio. Bom, mas hoje trouxemos notícias. Porque faz muito tempo que a gente não comenta nada. Então, assim, ó. Já pra começar a voltar bem. A gente traz aqui notícias das animações. Pra vocês ficarem espertos, tá bom? Hora, hora. Bom, vamos começar já, Léo? Ou a gente vai ficar de papo aqui, furado? Ah, pulou o bloquinho? Não, foi no bloquinho? Foi no bloquinho, Léo? Conta pra gente. Eu não, eu fiz faxina na minha casa. Tive muito tempo. Ainda tô fazendo. O pior é isso. Eu tenho muito livre filme pra tirar poeira. Então, eu passei meio que limpando e assistindo Big Brother, que é o novo vício da minha vida, minha gente. Não façam isso. Não assistam Big Brother, que essa merda vicia. E você, Ala? Pulou muito carnaval ou ficou na cama assistindo Netflix? Ai, gente. Hoje eu vou ser um pouco white people, tá bom? Porque eu e um amigo. Gui, um beijo. Alugamos um apêzinho no centro de São Paulo pra ficar no meio do fervo. É, rica. Inclusive, Gui, pague meu dinheiro, tá? Você tá me devendo. Então, ficamos ali, bem no centro de São Paulo, no coração da farra da putaria, pra curtir o carnaval. Então, assim, de sexta até terça-feira, menino. Tanta coisa aconteceu. Quer saber um pouco? Vai no meu Instagram. Tem uma foto que eu conto um pouquinho do que aconteceu. Ah, mas só se for maior de 18, tá bom? Então, assim, eu volto aqui recuperado. Depois de... Deixa pra lá. Volto aqui recuperado. Cheio de energia pra fazer esse programa. E assistir também Sonic, que é o tema do nosso primeiro... Darmos a primeira notícia. Então, Alas, solta aqui. Voltamos da vinheta. Então, conta pra gente, Léo, essa notícia sobre Sonic. Porque eu tô sabendo que bombou Sonic, né? Contra todas as expectativas. O filme bombou. Conta mais pra gente. É, o pessoal achou que Sonic não ia funcionar. E todo mundo tava postando nas aves de rapina. E não é que o Ouriço Azul tá funcionando e muito bem nos cinemas. Pela terceira semana seguida, o filme Sonic e o filme da Paramount Pictures continuam em primeiro lugar nas bilheterias do Brasil, batendo as estrelas da semana, que era Um Homem Visível e A Hora da Sua Morte, que é um filme de terror. São dois filmes meio que de terror. Já no Brasil, em três semanas, o filme soma dois milhões de espectadores. Nos Estados Unidos, o filme ficou em segundo lugar nessa sua terceira semana. E ele já arrecadou mundialmente mais de duzentos e sessenta e cinco milhões de dólares. E ele, na sua semana de estreia, foi a maior estreia, a maior bilheteria de uma estreia de um filme baseado num personagem de videogame. Isso mesmo. Ele bateu o detetive Pikachu do Pokémon. Alan, eu sei que você não assistiu o filme, mas o que você tá achando desse sucesso de Sonic? E eu quero saber também qual a sua expectativa pra assistir o filme, agora que ele tá bombando tanto assim. Calúnia! Calúnia! Como pode passar Detetive Pikachu, que é um dos melhores filmes que eu vi ano passado, assim, de entretenimento, que foi gostosinho de assistir. E eu, que sou um grande fã de Pokémon, amei. Cara, eu fiquei chocadíssimo, porque eu tava apostando muito que ia flopar esse filme, e aí, tipo, tá fazendo muito sucesso. E agora eu tô, tipo, em dúvida, tipo, gente, será que é realmente bom? Agora eu vou, infelizmente, meninas, eu vou ter que assistir, tá? Quando sai no streaming, eu assisto, eu não vou dar dinheiro pro Sonic, porque eu não gostei que passou Pokémon, tá? Então, só no streaming que eu vou ver. Olha, e tá podendo até bater a bilheteria total de Detetive Pikachu, porque Pokémon tá fazendo muito sucesso no mundo inteiro. E eu até aposto em dizer que você não tivesse esses problemas... Sonic, você quer dizer? O que que eu falei, gente? Pokémon. Eu falei Pokémon, desculpa, Sonic, isso. Mas eu assisti Sonic, o filme, e, ao contrário do Alan, eu tava muito naquela aposta de ou o filme vai ser uma bomba e vai ser um puta fracasso, ou o filme vai ser muito foda. Porque os trailers do filme eram muito legais, e o filme é muito legal. Eu assisti no cinema, como eu falei pra vocês, no carnaval, sem expectativa praticamente nenhuma. E eu gostei muito, porque o filme, ele é bem gostoso de assistir. Sabe aquele tipo de sessão da tarde da Disney de antigamente, que a gente assistia? Tipo, A Incrível Jornada, aqueles filmes que tinham animaizinhos de estimação? Não. Não, não sabe. Então tudo bem. Mas você que tá escutando a gente, se você sabe, é um tipo de filme que a gente não tá vendo retão com tanta frequência nos cinemas. A gente tá vendo muito mais blockbusters, ou filme de drama, ou filme de terror. E o filme do Sonic é aquele filme que você sai do cinema com uma sensação tão gostosa, ele tem uma mensagem super bonita pras crianças sobre amizade, o personagem traz várias referências sobre o game, e olha, eu não sou fã dos jogos do Sonic, porque na minha infância inteira eu tive o Super Nintendo, que tinha os jogos do Mario, não tinha o jogo do Sonic. Então eu era apaixonado pelo Mario, e não tinha muito valor sentimental pelo personagem do Sonic. Aí eu até tava meio que naquela dúvida, eu falei, pô, será que eu não sou tão fã, vou gostar? E olha que eu gostei. Eu achei bem divertido, eu acho que você vai gostar lá do filme. E você, pessoal que tá escutando a gente, que gosta de filme família, que quer se divertir e passar uma hora e meia, mais ou menos assim, no cinema, vendo um bom filme de entretenimento com a família, vai assistir Sonic, que vale muito a pena. Então tá bom, próxima notícia. Netflix anuncia nova parceria com criadores japoneses para produções originais. A gente tá vendo aí a Netflix produzindo aí suas próprias animações, a gente teve aí Perdi Meu Corpo, né, que concorreu o Oscar, aí entre as animações, que inclusive é maravilhosa. Ah, Perdi Meu Corpo não é da Netflix, ela não produziu, ela comprou. Ela lançou o Klaus, só. Ah, foda-se, é da Netflix. Então, a gente teve aí Perdi Meu Corpo, que a Netflix comprou, né, e que foi, inclusive, concorreu o Oscar, também teve Klaus, que é da Netflix, e que fez um grande sucesso ano passado, mas agora ela não quer só investir em animações ocidentais, ela também quer os animes, Então, pra isso, a Netflix fez um acordo, uma parceria com seis criadores japoneses para a produção de novos animes originais e exclusivos pra sua plataforma de streaming. Entre aí os criadores que ela fez uma parceria, tem o grupo Clamp, que fez Sakura Car Capture, né, que é um... Meu Deus, Netflix, por favor, coloque Sakura Car Capture na Netflix, eu preciso rever esse anime. Também tem o estúdio Shin Kibayashi, que é responsável pelo The Kindayashi, Casey Files e The Drop of Gods. Tem também o Yosu Otagaki, responsável por Mobile Suit Ganon Thunderbolt. Nossa, gente, meu inglês hoje tá incrível. Vou, vou, vou nessa aqui. Vou aproveitar agora, hein. Também teve a galera do Otsushi, que é responsável por God, e Tal Ubacata de Psycho Paz, além de Mari Yamazaki de Temei Romei e Olympia Kaipo. Se você conhece algum deles, boa sorte, porque eu só conheço a Sakura Car Capture mesmo, tá bom? Ah, não, tem as Guerreiras Mágicas de... de... Hayai... Hayaiate... Hayai... Hayurt. Guerreiras Mágicas de Hayurt, que eu acho que eu já assisti na Band, se eu não me engano. Depois eu vou procurar. Mas, enfim, eu tô muito animado, porque eu comentei, né, que ano passado que eu queria... que eu queria voltar a assistir animes, porque eu assistia muito na minha infância. Então, acho que vai ser uma boa... vai ser uma boa pra eu assistir coisas que tão vindo agora, ainda menos pra Netflix, vai tá de fácil acesso e tal. E aí, o que você achou, hein? Tá animado? Tá animado? Ô, cagou. Olha, sou... Não, caguei não, mas eu tô... Eu sou daquele que não sou muito fã de anime, por não ter o costume de assistir. Eu gosto muito das animações do Estúdio Ghibli, que a gente vai falar sobre eles ainda esse mês. Gente, calma, que a gente vai falar sobre os desenhos animados que estrearam na Netflix. Mas séries de animação, eu acabei não conhecendo. Tanto que você falou várias aí, você falou que conhece a Sakura, eu nem esse... Eu conheço de nome, mas eu nunca parei pra ver. Mas eu acho legal o fato da Netflix estar atirando pra todos os lados e não só focando em animação 3D, que é o que os grandes estúdios estão fazendo nos cinemas. Hoje em dia, você não consegue... A gente só tem... Como a gente já vem falando há quase um ano aqui no podcast, a gente que gosta de animação e quer ver animações diferentes, hoje em dia, a gente só tem o Animamundi, praticamente, pra poder assistir. E a Netflix abrindo portas pra outros estilos de animação, pra outras culturas, é muito legal. Então, eu fico animado, espero que venham coisas boas por aí e espero conseguir abrir esse novo leque e começar a ver também animes e me apaixonar, como tem várias pessoas que eu conheço que são apaixonadas por esse tipo de animação. É isso aí. Próxima notícia! Vamos continuar falando sobre Netflix. Nos últimos dias estreou no Brasil, no Netflix do Brasil, o novo filme do estúdio Ardham, que é o mesmo do Wallace Gromit e A Fuga das Galinhas, que é o Sean Carneiro, o filme A Fazenda Contra-Ataca, que é a continuação do filme Sean Carneiro. O filme lançou o ano passado nos cinemas dos Estados Unidos, concorreu ao prêmio BAFTA de Melhor Animação e nenhum estúdio se interessou em trazer o filme pra lançar nos cinemas. Graças a Deus nós temos a Netflix, que comprou os direitos do filme e já está disponível pra gente poder assistir a hora que a gente quiser. Eu ainda não tive tempo de assistir, mas ele já está na minha listinha. E uma outra novidade é que, além de comprar a continuação, a Netflix, em parceria com o estúdio, já está produzindo um novo especial de Natal de meia hora de duração, que vai se chamar como, Alan? Seu inglês está bom hoje, então vou deixar você falar. A Winter's Tale for Shaw The Sheep, ou seja, um conto de Natal do Sean Carneiro. Ele conta com a direção do Steve Cox e está previsto pra ser lançado em 2021 na emissora britânica BBC e no mesmo período no Netflix dos Estados Unidos e de toda a América Latina. Alan, você já assistiu ou você gosta do filme ou da série de animação do Sean Carneiro, que é feito todo em stop motion? Oi? O que é Sean Carneiro? Ah, nem vi, amigo. Não vi. Não vi. Solta então a musiquinha de abertura do Sean Carneiro pro pessoal que escuta a gente escutar que a musiquinha de abertura é muito fofa. Eu não vou soltar, não vou colocar isso, não vou baixar o filme só pra colocar essa musiquinha idiota. É que eles... Eu te mando abertura. Eu não quero. É que eles... Tá saindo. É Sean Carneiro É Sean Carneiro Se mete até com quem não vale o tempo inteiro Presta atenção na confusão A vida é bem melhor É Sean Carneiro É Sean Carneiro É Sean Carneiro É Sean Carneiro O primeiro também tá no Netflix, né? Tá, os dois filmes estão no Netflix e o mais legal é que o filme ele não tem falas os personagens não falam na série então não precisa de legenda pra você poder assistir e o filme é muito legal e eu adoro animação stop motion o trabalho que eles têm o personagem do Sean Carneiro é muito carismático eu lembro que eu assistia muito enquanto eu almoçava pra ir pra escola e também pra faculdade confesso o Sean Carneiro que passava na TV Cultura era um episódiozinho de 12 minutos se eu não me engano onde ele começava a fazer várias coisas na fazenda onde ele morava às vezes ele fugia pra cidade e o primeiro filme é muito legal tanto que ele foi indicado ao Oscar o primeiro filme e eu tava bem curioso pra assistir esse segundo filme que se eu não me engano o Sean Carneiro vai pro espaço então tô curioso pra assistir o filme novo e tô curioso por esse especial de Natal porque eu adoro o personagem que bom então próxima notícia gente bom vocês sabem que tá pra estrear aí Dois Irmãos Uma Jornada Fantástica não, não tá pra estrear ele está estreando nos cinemas nesta quinta-feira dia 5 de março então tá estreando agora Dois Irmãos e Uma Jornada Fantástica não é mesmo? esse filme da Disney Pixar que a Disney Brasil cagou no título bom como todo mundo já sabe a gente já espera pelo menos isso aconteceu na maioria dos filmes da Pixar acho que teve um outro que não tem teve os curtas animados que a gente tem que ficar muito animado pra ver os curtas animados não é mesmo? que passam antes dos filmes da Pixar e dessa vez temos uma surpresa porque o curta que vai passar antes de Dois Irmãos não é da Pixar ou será que é? não, não é dos Simpsons eu fiquei chocado com essa notícia gente pois é antes do filme começar os fãs terão a chance de conferir o curta Playdate with Destiny ou seja brincando com o destino curta-metragem inédito estrelado pela pequena Maggie Simpson aquela bebê que nunca cresce naquele desenho do caralho que nunca acaba não é mesmo? ora, ora vale lembrar que essa não é a primeira vez que um curta-metragem de animação baseado nos Simpsons estreia nos cinemas antes de alguma animação em 2012 por exemplo antes do filme A Era do Gelo 4 a Fox apresentou curta o dia mais longo na creche Maggie Simpson in The Longest Day Care também estrelada pela caçula da família indicado ao Oscar de melhor curta-metragem de animação ou seja o dia mais longo da creche eu diria a série mais longa que eu nunca vou assistir na vida porque meu Deus quantos episódios tem o Simpsons quantas temporadas e só a Maggie trabalha? é nasce no cinema só a Maggie trabalha? só a Maggie isso é exploração infantil hein Fox? ô alô Disney ô do Supernanny o que que é isso? só ela vai pro cinema? só ela trabalha? tem que ficar fazendo curta? escravizando a pequena Maggie bom mas assim por que que será que a Disney resolveu colocar um curta da Fox antes da Pixar sabe? será que é pra é pra mostrar que realmente teve a fusão pra tipo o que que será? por que será isso? e agora a gente não pode nem falar que é Fox agora é a Century Studios que a Disney tirou o nome Fox de todos os estúdios é eu acho que é mesmo a gente vai continuar falando do mesmo jeito porque eu não vou ficar falando isso entendeu? a gente vai continuar falando Fox tá bom Disney? cagamos pra você mas eu acho que é o seguinte eu acho que é isso tipo o Simpsons é uma franquia muito importante pra Disney a Disney tá investindo muito no Simpsons no Disney Plus que é o novo serviço de streaming deles e se eu não me engano esse vai ser o primeiro episódio entre aspas é um curta metragem mas é a primeira vez que a gente vai ter um produto inédito do Simpsons na Disney então que é coisa melhor do que começar o ano de 2020 com um curta do Simpsons novo no cinema e isso também pode ser uma chance de a gente ver em breve um novo filme dos personagens não sei se nos cinemas mas até pode ser que role alguma coisa especial no Disney Plus a Disney deve estar apostando muito na marca pra poder trazer mais assinantes ou mostrar pra galera que tipo olha gente compramos agora é nosso e é uma delícia a gente ver a família Simpsons na telona é mas eu confesso que eu vou sentir muita falta dos curta do curta da Pixar porque eu adorava são sempre incríveis então vou sentir falta se bem que assim a Pixar lançou seis curtas foram seis no Disney Plus então pra assistir mas mesmo assim vou assistir falta poxa pelo menos que venha ah então eles devem colocar até porque esse ano a gente tem duas animações da Pixar sim a gente tem o o Soul no meio do ano o Soul então pode ser que por isso eles aproveitaram ah a gente já vai ter dois filmes no ano então a gente dá um pra Fox né pra gente gerir a marca né também pra mostrar ó isso aqui esse é produto nosso lembre-se que esse é produto nosso agora e jogar um curta Pixar mesmo em Soul mas enfim ah vou sentir falta mas bom vamos ver vamos ver como é que é vamos ver como é que vai ficar essa roupagem agora dos Simpsons na Disney se vai mudar muita coisa se não vai das narrativas porque Simpsons sempre foi muito polêmico então vamos ver o que a Disney vai fazer com os personagens e vamos torcer pro curta também vir pro Brasil porque se eu não me engano nas cabines de imprensa e nas sessões da pré-estreia que teve essa semana eu não vi ninguém falando sobre o curta dos Simpsons então pode ser que ele esteja somente nas cópias que vão ser exibidas no cinema a partir dessa quinta-feira agora dia 5 ou pode ser que o curta só seja exibido nos Estados Unidos a gente ainda não sabe sobre como ficou esse acordo vamos descobrir em breve a gente conta aqui pra vocês ou no nosso Instagram arroba papo animado se você ainda não segue a gente segue a gente lá Disney Brasil se não é Disney Brasil não é puta que pariu próxima notícia que eu sei que também é sobre dois irmãos inclusive gente essa semana hein não vou falar não vai a notícia primeiro aí vocês vão ficar esperando a notícia vai lá qual que é a próxima notícia que também é sobre dois irmãos é polêmica né polêmica isso de acordo com o site Cinema Blend os cinemas da Rússia estão começando a censurar mais uma vez uma cena do animado novo da Pixar por quê? porque tem um personagem abertamente gay no filme a personagem Spectre que é uma policial lésbica será a primeira personagem abertamente LGBTQ+, oficial que a Pixar oficializou numa animação dela a notícia foi divulgada recentemente pela atriz Lena White pronunciei certo Alan? isso isso aí White o filme Jogador Número 1 que é conhecida por ser uma ativista na comunidade LGBTQ+, Alan você quer falar as aspas dela? acabou acontecendo quando escrevemos a cena fazia sentido e era algo que queríamos disse a produtora de animação Corey Era para a revista People nasceram os dois protagonistas encontram uma policial ciclope ah, me lembrou o Futurama e acabam fazendo amizade com ela em certo momento ela menciona sua namorada a filha da minha namorada me faz querer arrancar o cabelo ah, meu Deus que fofinho eu já tô louco pra ver continua aí que eu já tô morrendo de fofora aqui e vale lembrar que a rede de cinema Kinopoisky da Rússia ela fez a troca então no filme lá na Rússia ela não vai falar a expressão minha namorada e vai falar meu namorado infelizmente não é a primeira vez que a Rússia faz isso os cinemas do país já editaram cenas do filme dos Vingadores quando o personagem do diretor Joey Russo revela ser gay e também nos filmes Rocketman e no último Star Wars em Rocketman praticamente cinco minutos do filme foi tirado nas cenas que mostravam a homossexualidade do Elton John e no filme do Star Wars eles tiraram a cena do beijo gay no final então quer dizer a gente ainda continua tendo essa resistência nos filmes ou no cinema na arte com personagens abertos LGBTs Alan o que você acha da notícia eu acho super legal a Pixar trazer abertamente seu primeiro personagem não é o primeiro né gente mas abertamente é o primeiro que eles oficializaram o que você achou da notícia bom vindo da Rússia não é surpresa porque a gente sabe que os direitos LGBTs da Rússia foram completamente tirados as pessoas estão sendo mortas espancadas na rua você é preso se você falar que você é gay na Rússia existe uma lei extremamente homofóbica lá então assim não me surpreende vindo da Rússia o que me surpreende é eles terem exibido o Rocketman que é sobre uma pessoa uma bichona louca que é o Elton John então não passava o filme tirou só as cenas de beijo de sexo então não exibiu o filme sabe mas assim é muito triste o que está acontecendo na Rússia e com certeza essa cena vai ser mudada em alguns outros lugares do mundo que também tenham em que a religião é muito forte ou que as leis homofóbicas são muito fortes então assim isso é muito triste mas espero que no Brasil pelo menos esteja por enquanto por enquanto o presidente não está censurando então espero que Disney Brasil não faça a tradução errada porque a gente sabe que teve recentemente o caso da Netflix que legendou traduziu errado algumas falas de uma das séries deles que eu acho que é de Sabrina que era um personagem trans então assim vamos ver o que a Disney Brasil vai fazer acho que por enquanto não teve polêmica no Brasil sobre isso tem gente que já foi assistir o filme na cabine ninguém falou nada sobre isso então espero que que seja o primeiro de muitos a gente sabe eu já imaginava que a primeira personagem ia ser sempre um coadjuvante ia ser sempre um coadjuvante não um transeúnte um personagem qualquer para depois virar um coadjuvante para depois virar um protagonista então assim já é o primeiro passo isso já é muito importante então a gente tem que comemorar esses pequenos passos então obrigado Pixar por estar dando esse passo já é alguma coisinha a gente quer mais mas já é alguma coisinha então estou feliz e vale lembrar que a cena pelo descrever da cena a gente ainda não assistiu o filme quer dizer nesse momento que vocês estão escutando o podcast pode ser que a gente já tenha assistido o filme mas a gente depois vai comentar para vocês que o nosso próximo episódio especial aqui no Papo Animado vai ser sobre dois irmãos uma jornada fantástica mas como eu estava falando esse caso me lembrou muito a animação para Norman que o personagem um dos personagens coadjuvantes ele no final do filme ele meio que sai do armário então é uma coisa sutil que não acredito eu que não vai gerar tanto burburinho aqui no Brasil pode gerar sim porque a gente sabe que a gente tem um país muito conservador não é mesmo vai sempre ter um pai ou outro quando sair a notícia gente vai ser um negócio quer dizer já saiu alguns sites bom pelo menos eu não vi ninguém espumando na minha bolha mas pode ter umas bolhas aí espumando mas enfim vai já estar nos cinemas é Pixar é um filme enorme vai passar em várias salas então já é o começo de alguma coisa sabe então é isso então já sabemos até o próximo programa a gente vai falar sobre dois irmãos uma jornada fantástica será que a gente gostou será que a gente odiou será que é o primeiro não o primeiro mas será que é um dos vai entrar na caixa dos filmes não muito bons da Pixar ai eu estou empolgado para assistir eu acho que vai ser legal eu também estou curioso é Alan como o nosso programa ainda está não deu o horário que a gente tinha planejado é vou jogar uma última notícia é aqui no programa para a gente poder comentar só por cima que a gente não falou como a gente ia fazer o programa todo especial sobre Oscar a gente não comentou mas vamos só falar rapidinho queria saber o que você achou Alan do Toy Story 4 ganhando o Oscar de melhor animação e o Love Her ganhando o Oscar de melhor curta-metragem de animação que já que a gente falou de todas as premiações nesses últimos meses aqui no podcast não podíamos deixar também de falar um pouquinho sobre o Oscar assim o Curta Love Her gente é a coisa mais fofa do mundo eu amei que ganhou ele é muito lindo então assim foi super merecido acho que não tinha outro ah tinha né a gente comentou que tinha por exemplo o Memorable né aquele sobre que fala sobre Alzheimer e tal que é lindo 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 se não fosse o Love Her tinha que ser Memorable porque é maravilhoso assim é incrível e o próprio Cifre que era animação japonesa japonesa ou chinesa agora não me recordo que também falava de um assunto importante que era o fato do país as famílias só poderem ter um filho e o menino sonhar que teve uma irmã que acabou sendo abortada no final eu acho que os três eram os mais fortes o da Pixar era muito bonitinho tecnicamente mas era mais um curta da Pixar eu também concordo com você o Love Her ele tem um tema legal ele tem uma animação muito bonita foi gostoso ver ele ganhando e os outros dois são outros dois bem importantes que quem quiser de formas ilegais barra legais alguns estão o Love Her você pode ver no YouTube da Sony o da Pixar você pode ver no YouTube da Pixar os outros dois você consegue ver de jeito legal então se você quiser conhecer acho que vale a pena dar um Google mas eu fiquei bem satisfeito com a vitória do Curnave categoria de curta de animação a questão do longa gente eu queria muito que eu fosse perdi meu corpo porque eu achei a animação fantástica eu achei incrível mesmo então assim não que eu fiquei triste que Toy Story porque assim já é meio que esperado que poderia ganhar mas eu queria muito que tivesse sido ou perdi meu corpo ou Klaus ver alguma coisa porque eu não acho que Toy Story 4 é uma das melhores coisas que a Pixar já fez eu não acho que como o Treinense o Dragon 3 é também uma das maiores coisas que a DreamWorks já fez então assim eu acho que outros estúdios poderiam ter levado essa então eu fiquei um pouquinho triste mas beleza Toy Story ok sabe vai mas assim se fosse perder meu corpo eu estava assim super animado eu teria ficado estasiado se tivesse ganhado o que você achou eu fiquei feliz que o Garfinho ganhou seu primeiro Oscar seu primeiro Oscar seus primeiros são vários como se fosse a franquinha do Garfinho será que não queremos Toy Story 5, 6, 7, 8 com todos os 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 domésticos da escolinha mas no modo geral eu acho que as 5 animações indicadas eram boas animações a gente teve um ano eu acredito que um ano fraco a gente não teve nenhuma grande animação que você falava nossa essa é certeza que vai ganhar eu concordo com muitos comentários que as pessoas fizeram senti falta de Frozen eu acho que Frozen merecia a indicação estava lá mas minha torcida era muito por a Klaus mesmo sabendo que a academia é um pouco ainda ela não vai dar um Oscar grande para a Netflix ela ainda ela é conservadora demais para premiar um serviço de streaming então acredito que ainda vai demorar uns alguns aninhos para a Netflix começar a ganhar nessas categorias e do mesmo jeito que eu concordo com você como Terá Seu Dragão o Link Perdido e o próprio Toy Story não são os melhores da franquia mas cada um tinha um merecimento tipo a Laika nunca ganhou seria legal ver o Link Perdido ganhando? seria mas tipo ela teve tantos filmes melhores por que não premiar os outros e premiar esse? Como Terá Seu Dragão a franquia teve o segundo filme é maravilhoso para mim é o melhor da franquia mas não que o terceiro não seja bom mas a franquia merecia um Oscar mas não por esse filme e o Perdi Meu Corpo é aquele cinema cabeça que eu sentia que era o que menos tinha chance por não ter um grande estúdio por trás ter a Netflix também junto eu acho que atrapalhou um pouco um corpo atrapalhou um pouco e era um filme que a gente precisa falar a gente tinha falado nos episódios de Oscar mas a gente vai trazer de volta tanto o Link Perdido que a gente ainda não falou aqui no podcast e o Perdi Meu Corpo que a gente também não comentou no podcast mas a gente em breve vai fazer algum programa que a gente vai tentar encaixar os filmes pra que a gente possa falar a nossa opinião mais profundamente sobre eles né Alan então é isso muito obrigado pela audiência de vocês estamos de volta ou não as vezes a gente some de novo dá louca as vezes a gente fica 5 meses sem postar nada mas espero que vocês tenham gostado e se vocês não querem que a gente suma então vocês vão ter que encher o saco da gente entendeu então comenta lá no arroba papo animado comenta o que o que que você ah já comenta se você já assistiu Dois Irmãos comenta o que que você achou tá bom porque vai que a gente comenta no nosso especial Dois Irmãos não é mesmo então já deixa lá nos comentários o que você achou de Dois Irmãos uma jornada fantástica e comenta também o que Léo o que que a gente pode falar se vocês gostaram segue ele lá no instagram dele joga biscoito que aí jogando biscoito pode ser que ele se anime e a gente tire menos férias o Alan precisa de biscoito ele vive de biscoito né Alan vai lá no meu instagram vai lá no meu instagram instagram é ótimo vai lá no meu instagram é alanwood alan com dois l's wood com como se fosse wood allen só que é como se fosse wood allen só que alanwood ponto mp4 tá me acha lá me acha lá me dá biscoito comenta minhas fotos comenta meus stories me chama pra sair me paga uma cerveja assim que assim que funciona e você Léo o que que você joga aí seu instagram conta pra gente então gente eu quero que vocês me sigam no meu instagram pra quem ainda não me segue e domingo dia 8 é meu aniversário eu quero todo mundo me mandando parabéns por favor tá pra mim não ficar com depressão aqui na pede na cama porque eu já tô na cama vendo big bro a tarde inteira e tentando trabalhar nos intervalos quando eles dormem eu trabalho um pouco então vai lá me jogar biscoito porque é meu aniversário então por favor eu quero biscoito essa semana tá bom então a gente se vê ainda na próxima semana que na semana que vem a gente promete que vai tentar ter dois episódios o Alan não promete nada ele não garante nada mas a gente vai tentar o episódio de Dois Irmãos e um outro episódio especial que a gente vai gravar que a gente ainda não vai contar o tema pra vocês porque eu esqueci qual era o tema do próximo episódio não prometo nada mas quem sabe a gente tá de volta com dois programas semana que vem tá bom um beijo um abraço um aperto de mão até o próximo episódio foi aí mais um relatório matinal tchau gente a gente se vê na próxima e até lá achei que não ia dar tchau ora ora todo reino animal sem notícia real tchau 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 Obrigado.